O Parlamento Nacional do seu Governo implementa uma política descentralização e município de Sira. O Parlamento Nacional do seu Governo implementa uma política descentralização e município de Sira. O Parlamento Nacional do seu Governo implementa uma política descentralização e município de Sira. O Parlamento Nacional do seu Governo implementa uma política descentralização e município de Sira. O Parlamento Nacional do seu Governo implementa uma política descentralização e município de Sira. O Parlamento Nacional do seu Governo implementa uma política descentralização e município de Sira. O Parlamento Nacional do seu Governo implementa uma política descentralização e município de Sira. O Parlamento Nacional do seu Governo implementa uma política descentralização e município de Sira. O Parlamento Nacional do seu Governo implementa uma política descentralização. O Parlamento Nacional do seu Governo implementa uma política descentralização e município de Sira.